A Secretaria Municipal de Saúde de Peixoto de Zevedo está realizando palestras do janeiro roxo, mês de conscientização e combate a ranceníase. Palestras já foram realizadas no Distrito União do Norte e também na Câmara Municipal de Peixoto de Zevedo. Ranceníase é uma doença infecciosa causada por uma microbactéria considerada prima da tuberculose. Entra no organismo, pelas vias respiratórias e se instala na pele e nos nervos. Dedicamos o mês do janeiro especificamente para o combate à ranceníase. Fizemos várias ações aí, todas as unidades trabalhando, fazendo o autoexame nos pacientes, fazendo o exame dermatoneurológico simplificado para então diagnosticar essa doença. Tivemos então no Distrito União do Norte fazendo uma palestra aberta à população, também com os profissionais de saúde. Hoje estamos aqui na Câmara também com os profissionais de saúde, com a população em geral e estaremos também fazendo um pit stop, uma panfletagem no dia 31, na quinta-feira. O Brasil é o segundo país com mais incidências de casos de ranceníase e Mato Grosso é o estado com maior número de casos. Os principais sintomas são manchas, qualquer tipo de mancha, perda de sensibilidade ao calor, há algumas áreas da pele em que você não diferencia quente e frio, uma parte é quente e outra é morna, dor nos nervos, câimbras. Na verdade, a ranceníase é uma doença sistêmica e ela se confunde com várias outras doenças. O importante é que nós estamos em uma área endêmica e por estar em uma área endêmica, todos os sintomas, principalmente aquelas pessoas que têm contato com alguém que tem ranceníase, que está em tratamento ou que tem alguém na família que teve pai, mãe, avô nesses últimos 10, 15, 20 anos, procuram o pôr de saúde para fazer o exame. Essa administração, o Maurício, tem dado todo o apoio a gente aí, inclusive, criando essa coordenação da ranceníase, eu sou responsável pela coordenação e a referência da ranceníase no município de Peixoto e até também na região do Vale do Peixoto, pelo Escritório Regional de Saúde. Todas as unidades de saúde, todos os médicos, todos os enfermeiros foram capacitados. Aqueles casos duvidosos, casos complicados, porque pode acontecer, nós estamos na retaguarda desse suporte técnico especializado. O mês de janeiro é dedicado, então, ao combate mais acirrado à ranceníase, mas nós estamos aí, todos os meses do ano, todos os dias, atendendo, então, a população com a referência, que é o nosso rancenólogo, o doutor Otaviano, com também o meu atendimento, toda terça e quinta no PSF 8, no bairro Nova Esperança. Legenda Adriana Zanotto